Música 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 Caramba Eu ainda estou me sentindo meio inseguro para sair matando os caras assim, tipo quando eu achar que é certo matar aquele ali, por exemplo, eu achei que o melhor coisa a fazer era matar ele mas como ele não mandou matar, eu fiquei meio inseguro de não obedecer ele, vamos dizer assim um spotter, talvez sei lá como esse jogo, ai, beleza Não atire, vamos esperar Beleza Beleza Beleza, calma, calma Ok, nesse aqui, será? Então para primeiro irmão Beleza, vamos Beleza Beleza Qual eu pego Pô cara, por favor fala qual eu pegar Mano Beleza Avançando Tangle, para quem não sabe galera, é inimigo Quem joga Call of Duty aí com esse... Beleza, calma cara Tô aqui do teu lado Quem joga Call of Duty aí com certeza já ouviu isso alguma vez né É Tangle Tipo, 6 no caso é as costas né Vamos botar ai tipo, um relógio Esse negócio de horas assim, 12 o'clock 6 o'clock, tipo, 12 o'clock é a sua frente É só você imaginar um relógio, vamos dizer assim Então quando eles falam Tangle on your 6 Tipo, um inimigo no seu 6 Beleza Vou continuar, ele falou no chão, continue abaixado Então, se ele fala, por exemplo, 3 o'clock Você imagina um relógio Onde o 12 é a frente desse relógio O 6, onde o 12 é a sua frente né O 12 desse relógio e o 6 é as suas costas Tangle on our 3 We need to shift their attention before moving I got eyes on the truck's fuel tank She caused quite a racket Go for it Beleza Nossa, era só pra chamar atenção velho Não era pra explodir a porra e matar todo mundo não Beleza Bora Muito maneiro Calma Vamos com cuidado aqui Opa, 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 opa Não, não vou, não vou, não vou, não vou Ai que nervoso velho Esse é pitinho velho Tem que ter um jeito de desligar isso É muita tensão, na verdade eu não vou desligar Essa tensão que é legal né, no jogo Tem que saber que o cara... Beleza Good kill Good kill? Por que você não falou nada naquela hora Que eu matei aquele sniper longe pra caralho? Agora você vem falar que isso aqui foi uma good kill Porra, o cara é da minha frente Talvez, talvez ele não tenha falado nada Porque eu errei né O primeiro tiro, só certeza o segundo Não tô vendo Cadê o sniper? Será que eu consigo ver ele com minha visão Termal? Será que é lá? Cadê o sniper velho? Eu não tô vendo Onde que ele falou? Eu não escutei direito Sniper, não sei aonde Ah, deve ser lá ó Nossa senhora! Como que eu vou matar esse cara? Calma, vamos fazer umas contas aqui Não tem como fazer contas, JP Eu não faço a mínima ideia da distância que ele tá Deixa eu ver se tem como ver com o binóculo Se esse aqui é um rangefinder também Pior que não ó E agora? Como que eu vejo a distância? Não tem como Pera Ah, não tem sim ó Seiscentos e... Seiscentos e... Quarenta metros Vamos ver como que é o bullet drop dessa arma então Seiscentos e quarenta metros O vento tá só a três, calma Ai, tá vendo Ai, muito alto, tá vendo? Peguei, no segundo Tá down Beleza Meu binóculo Vou procurar por ele Ai, calma Nossa senhora Caraca, morri, velho Será que voltou do início? Não Nossa, tomei um tirinho de nada e morri Tô falando, o modo mais difícil é foda, parceiro Beleza Agora eu já sei onde ele tá Ah, quem tá me vendo? Mano, isso que eu tô ficando bolada Calma Agora, era aqui ó Não, nossa senhora Ué Vé, não vou usar meu binóculo não, na moral Com a sniper eu consigo achar ele Como será que... O que que o binóculo deve fazer? Ai, ai, tem um cara aqui na minha frente Cadê ele? Ah, eu morri de novo Vou morrer Puta que pariu, velho Difícil, mano Será que é porque eu tô errando o tiro no sniper? Nossa, mano Não é fácil não, hein, parceiro Calma Beleza, dessa vez eu não vou errar, velho Aqui Aqui De primeira Não matou Ué Ó Calma Calma Nossa, errei, velho Boa Cara aqui perto Caraca, velho Calma, calma Caramba, velho Eu vi um cara aqui Calma Toma Tem mais alguém? Tem, senão ele já teria falado que tava limpo, eu acho Só tenho... Calma Recarregar essa pistola Ó, escutei O que é que tu vai me empurrar mesmo? Sério isso? Nossa, toma Tem mais Ali eu acho Viu o tiro vindo mais ou menos ali Pra que serve o binóculo, velho? Ele falou que com o binóculo eu ia achar o cara Calma Botar visão termal que eu acho que é melhor Na moral, mais fácil Aqui, ó, cara, aqui, ó Melhor É, opa O bagulho não tá fácil não, hein Pelo menos agora eu já peguei Mais ou menos o jeito aqui de como que é quando Quando eu tenho um problema Desse, vamos dizer assim, quando a gente Deixa de ser stealth Calma Calma Beleza Nossa senhora, vou ter que ir sozinho agora, velho Calma Já tô em mergulhado, vale a pena E agora, como que eu vejo o negócio de... De inspiração Passa Caramba, velho Volta Caraca, nervoso, mano O batimento cardíaco já tava quase em 200 já Beleza Beleza Morri duas vezes ali, mas pelo menos eu peguei a experiênciazinha ali, né Primeira missão, velho Também No modo mais difícil de todos Sem nem nunca ter visto nenhum vídeo desse jogo Não ia ser fácil, não Ia ser difícil Passar sem... Sem morrer, né Mas quando tava chegando ali Eu pensei realmente que eu não ia morrer, não Mas... Chegou numa areazinha difícil aí Por baixo ainda É Nossa, eu não gosto muito de andar embaixo de água assim em jogo nenhum Eu fico nervoso Tá Agora é comigo Não tem mais amigo não, parceiro Vamos olhar tudo Aquele cara lá na frente Vou levar esse aqui primeiro Tá subindo por quê? Agora Vamos lá Calma Peguei esse aqui também Não, eu tenho que dar uma olhada antes lá na frente pra ver se tem gente Ah, não vai dar Foi mal Calma Não vamos correr pra não fazer barulho Beleza É, não tinha ninguém Mas mesmo assim, né É bom sempre olhar Vai que tinha outro cara aqui e o cara me visse Nunca se sabe, parceiro Agora eu tô sozinho aqui O parceiro não vai me ajudar mais não Calma Vamos correr Ah, eu acho que eu vou pra aquele lugar onde o sniper tava, velho Calma Beleza Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver o que que tem O que é isso aqui? Magic Kit? Eu não sei onde tá o meu HP Ah, meu HP ali, ó Ah, usei um Magic Kit, ó Agora eu tô com três barrinhas Beleza Vamos ver Será que tem como pegar o rifle do cara? Será que é melhor? É uma SVD, velho Eu acho que isso aqui é uma SVD É, olha lá Até com aquela mira PSO a Rússia 7x Eu vou continuar com a minha, eu acho Na moral mesmo Vou deitar aqui agora 50 cal Cadê a 50 cal? Ah, agora sim, pô Nossa, que pica, mano Meu Deus Oh Roger, eu vejo você Cova em avanço da ilha Cortes e Nichols, você está em mim Diaz, você está no look-out O resto de você, segure esta posição para extracção Anderson, mantenha a nossa volta segura Beleza Roger, eu vou tentar salvar o seu garoto de alguns objetivos Beleza, eu já vi Atira nele ou não? Beleza E agora? Será que... Vou mirar um pouquinho só acima Nossa, certinho, velho 300 metros com a Barrett, já vi onde é Ok Agora, 393 metros Beleza, eu estou vendo um Dois Falou para atirar quando um estiver de costa para o outro Tipo agora Não Ele lá está olhando Vou esperar aquele lá dar mole primeiro Esse Não, esse aqui Ih, eu acho que ele vai sair Calma Beleza Valeu, garoto O vento está a 1 metro por segundo Nossa Por que alguns tiros mostram e outros não, né? Nossa, toma Tinha mais um, hein? Eu lembro que tinha um 3, hein? Vamos ver se... Ah lá, estou vendo Beleza 400 metros Vento 1 metro por segundo Calma Opa Nossa senhora O que é isso? Tem gente aqui? Ah não, servo Mais amigos Que sorte Que susto É, velho Por enquanto Está bacana, hein? Qual torre? Beleza 400 e quantos? Beleza 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 Pode deixar, eu não vou atirar Ah, calma Calma Será que ele está mandando Beleza 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 Just a little longer Clear, take the shot Calma, 488 Eu acho que ele vai ter que botar um pouquinho mais por alto Vamos esperar ele parar 3 metros por segundo Vai ter que botar um pouquinho de nada para o lado Não, mas aí Cara, para de se mexer, velho Como que eu vou atirar com esse cara se mexendo? Calma Calma, velho Ele está atrás do bagulho Será que atravessa? Eu vou atirar Calma Calma Errei Puta que pariu, velho Tinha que esperar ele parar Beleza Beleza, peguei 3 na plataforma Vamos sincronizar Uh 3 na plataforma Vamos sincronizar Tá, eu pego qual? Take the first shot We'll clean the rest Tá, mas qual eu pego? Por favor Será que eu posso pegar qualquer um? Vou esperar parar, na moral Parou aquele, parou esse aqui Agora parou o outro também Beleza, vai 2 metros por segundo Matou aquele lá? Matou Porra Isso aí já é mentira, hein? Como que uma .50 na travessão e aquele cara acertou o outro? Isso aí já foi meio... Eu pego, pode deixar No braço Tem outro lá em cima Não Ah, acertei Esse vento te atrapalha as vezes, hein, parceiro E sim, pra quem tá achando que não Boa, garoto Tenho avisado Eu não tenho visual Na sua 6 atrás dos bairros Roger isso Pronto para ligar Pronto Ok Estou indo para eles Tenha-me cobrado Pra quem talvez acha que um tiro assim não mata De .50 Pra ser sincero Tá até fraco demais isso aí, né O... Visual do jogo, vamos dizer assim, né Pra não ficar muito violento Mas na verdade Um tiro de .50 Ali onde eu acertei aquele cara ali Ia arrancar o braço dele E provavelmente metade do tronco dele, velho Não é nem por causa do tamanho da bala É mais pelo... Pelo deslocamento do ar, né Velho Beleza Tá aqui Quatro metros por segundo Um Ó o barulhinho da bala até batendo aqui, ó Cadê o outros? Precisa fazer mais nada? O policial dali saiu Beleza Beleza Três mobiles em frente, guarda para agora Vamos ver o que eles fazem Vamos ver Vamos ver Weapons cold for now Weapons cold for now Quando eles falam isso quer dizer tipo assim Pra manter a arma fria no momento, entendeu? Tipo, não atirar Basicamente é isso Mandei logo nos dois velho Tá bom Pode passar Vai lá parceiro Vai lá na frente Vai lá na frente Vai lá na frente Pegar o de dentro Mais difícil Nossa Vento fico da... Opa, acertei, hein Que isso? O que que tá rolando aqui? Eu não tô acertando esse cara Ah, não Nossa, acertei... Mas eu tinha acertado O que que houve? Ah, o cara aqui Nossa Velho, como que eu não acertei? Como que eu não matei aquele cara? Eu acertei ele, velho Eu acho que é porque eu tinha que ter acertado ele lá, mano De nada Mas eu acertei aquele cara, velho Eu acho que é porque eu tinha que ter acertado ele lá, mano Calma Clear area Porra, 700 metros, velho Isso aqui é o que? Ah, são os amigos Eles que vão limpar, será? É Opa Calma Calma Que eles lá também já sabem que... Ó, calma Ai, viado Abaixo na hora Toma 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 Ih, pra finalizar Com a Bullet Camp, parceira Caralho Quero saber que sniper é essa que eu tô usando aqui, cara O nosso sistema não deveria ser um problema É isso que eu sugiro que a maioria das ferramentas é post-Sovietas em origem Roger Eles vão... Upar um... Vírus pro sistema deles Olha lá Beleza, vai E pronto Agora essa coisa nem vai pegar uma colisão de meteor Calma Nós temos algo aqui Eu acho que você quer ouvir isso O que você vai fazer com ele? Claro É claro Ele vai pedir Looks pra você E o idiota Conte ele em casa da com a partir da equipadagem Com o da equipadagem Não tem nada de acontecer, entende? É Sim, sim Bem eu a dentro Se ele me casar Se ele vai passar no controlador da fastidão Ele vai começar a limpar a terra Ah, moleque! Acabou, hein? 45 inimigos mortos, 18 headshots, double headshots, ó, tá vendo? Tem como dar double headshots sim, ó. Provavelmente é porque eu que não consegui naquela hora mesmo, minha mira ficou meio errada mesmo. Stealth kills só duas? Ah, stealth kills eu acho que é só se você pegar o cara por trás mesmo e matar com a faca. Alarms Razer de 9? Hum, nem eu percebi que eu disparei tantos alarmes assim. Time skillet de 2? Morri duas vezes, né? 36 minutos de missão, velho. E tá aqui, ó, Aleixo aí, Dark Knight. Aleixo, por favor, não adicione ele na Steam, agora que eu falei isso, vocês vão adicionar ele. Mas, beleza galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Muito obrigado mais uma vez, Aleixo, por me prestar sua conta pra jogar o Aleixo aí, que é um parceiro meu antigo de clã. Muito obrigado mesmo, cara. Eu gostei muito, muito, muito do jogo. Nesse primeiro episódio aí, que aliás eu dividi em duas partes, né? Morri duas vezes, né? Não foi tão simples assim, mas é porque eu tava me familiarizando ainda com o jogo. Por enquanto, adorei o jogo, mas eu não vou dar uma daquela que nem eu fiz com o Sniper Elite 3, que eu falei que era ótimo, jogabilidade foda. E depois, no segundo logo, dia que eu fui jogar, no segundo episódio lá, eu já me arrependi totalmente de ter comprado o jogo, né? Então, esse aí é um que provavelmente eu teria comprado. Mas, como o Aleixo me prestou aí na conta dele, das link que ele já tinha comprado, não precisei comprar. Então, muito obrigado mesmo, galera, a todos vocês que assistiram esse vídeo. Se você gostou, dá seu like, seu favorito. E não esqueça também de comentar aí o que você achou desse jogo, se você quer ver mais episódios. Fui falar aqui, eu costumo falar, fazendo gesto, bati com minha mão no mouse aqui e mexeu a setinha. Mas, só isso, galera. Muito obrigado aí a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui.